No livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21, relata Trago à memória aquilo que me traz esperança Nesta oportunidade, neste dia, projete o seu coração e as suas emoções e, claro, a sua mente diante daquilo que edifica, diante daquilo que encoraja diante daquilo que lhe traz paz E isso é um ambiente propício para Deus agir, manifestar da sua glória e você viver o melhor dos momentos com os céus sobre a terra Pense um pouco sobre isso Porque, afinal de contas, as misericórdias do Senhor não tem fim Até a próxima vez Tchau Tchau, tchau.